Você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Sinetran informa que a partir de segunda-feira, dia 3, o atendimento da central e dos postos vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 e aos sábados das 8 às 12. Durante a semana, os serviços disponíveis são emissão de cartão, recarga e desbloqueio dos cartões passa-fácil e aos sábados somente compras de crédito. Além dos postos do Sinetran, o usuário do transporte coletivo pode realizar recarga no mais de 300 postos terceirizados distribuídos em várias zonas da cidade. Outra facilidade para recarga do cartão passa-fácil está disponível no aplicativo Cadê Meu Ônibus. Para você entender mais dessa ampliação de atendimento do Sinetran, você pode ter na matéria baixa. Eu sou Aline Bindado, Portal Norte de Notícias.